Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a chegada dos meus cartões do RAP RAPCARD, Visa Gold, RAPCARD Prime, Visa Infint de metal Acabaram de chegar, eu vou mostrar para vocês aqui no nosso vídeo, aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda Em novembro do ano passado eu me encontrava numa situação que eu não tinha um cartão de crédito para fazer um seguro do carro Um simples seguro de aplicativo que exigia um cartão de crédito eu não tinha Naquele mesmo mês bateram no meu carro e eu não tinha um cartão de crédito para parcelar Para parcelar o concerto e seguindo todas as estratégias do canal do nosso amigo Leandro Vieira Nossa, eu assisto todos os dias, eu assisto as lives offline e tal depois porque às vezes não dá tempo E seguindo todas as estratégias dele eu consegui oito cartões de crédito Platinum De janeiro para cá e a gente está no começo do ano, consegui aqui Latam Pes, Azul Os melhores Platinum, tem um do Safra para vir também E a cereja do bolo chegou essa semana O C6 Black Estou também seguindo as estratégias dele Eu consegui de movimentação de conta Porque eu fui liberado com R$100 de limite inicial Mas veio com um limite muito bacana de R$30 mil O Carbon Maceca Black Valeu aí, siga a estratégia do homem aí que dá para Ficar com a mesa cheia de cartão igual a ele Valeu, tchau galera Gente, chegou os meus cartões do Rappi Exatamente conforme havia falado para vocês Eu quero abrir aqui a caixinha junto com vocês aqui Para poder mostrar então o cartão do Rappi Maravilha, top hein Então eu vou abrir com vocês a caixinha do Rappi Olha o luxo então Rappi Car Visa Gold Veio nessa caixa Veio tudo embaladinho certinho aqui E a caixinha do Rappi Card Visa Gold Só para deixar claro para vocês Que eu recebi essa caixinha do Rappi Visa Gold Vou abrir com vocês aqui Lembrando que todos vocês Os primeiros lotes serão enviados para os seus clientes Neste modelo aqui Exatamente como eu estou recebendo Ou seja, você também vai receber exatamente igual a mim Então se você fez o pré-cadastro Nosso link E depois você preencher o cadastro Conforme eu estou mostrando O link aqui do cadastro também Pronto Os primeiros lotes que serão enviados A partir de abril agora No comecinho de abril E também no comecinho de maio Vocês estarão recebendo este cartão aqui Neste encarte Neste envelope Nesta caixinha Rappi Card Agora sem delongas Vamos abrir aqui juntos Opa! Opa! Que coisa linda! Olha gente! Vem aqui, né? Esse desenho aqui do Rappi Bank Né? O símbolo, né? Para o Visa Gold É do Rappi Bank E também carta de boas-vindas, né? Um lembrete aí de boas-vindas Para o cartão Visa Gold, tá? E aí, quando eu abro a caixinha Eu encontro esse design aqui do cartão E também a caixinha aqui Com o símbolo Representando o Rappi Bank, tá? Vamos ler aqui juntos? Então eu só tampei aqui O telefone e o e-mail Para que não fique exposto, né? Porque esse telefone está aqui Que é exclusivo para clientes Que recebeu o cartão Ou seja, o atendimento é humano Nós teremos o contato do WhatsApp O telefone para falar com eles aqui Online E o e-mail também Para os clientes que receberam o cartão, tá? E aí, conforme vocês estão lendo comigo Em nome da Rappi Bank Eu gostaria de dizer Que estamos muito felizes Em ter você conosco Nós criamos o Rappi Card Porque acreditamos em um propósito Fazer a diferença na vida Das pessoas Fazer a diferença Para nós Significa te dar maior liberdade de escolha Para aproveitar a vida Como quiser Sem asteriscos Na hora e quando você precisar Estaremos sempre aqui E aí tem o telefone e o e-mail Rappi Bank É bigode card Hashtag bigode card Nós vamos colocar em nossas redes sociais E presidente do Rappi Bank Brasil João Paulo Félix Obrigadão aí Pelo cartão Que foi me enviado Sou um dos primeiros A receber o cartão Através da lista De indicação do Rappi Bank E agora eu vou Retirar o cartão Da caixinha Opa! Retirei o cartão Da caixinha Tá aqui então o cartão Visa Gold Com a tecnologia Contactless Por aproximação A marca Visa Aqui O bigodinho do Rappi E logo atrás O atendimento Bank.rappi.com Barra ajuda Rappi Bank E os quatro últimos dígitos Do cartão Tá? Tá tudo aqui Bem explicadinho Junto ao cartão Rappi Bank Agora eu vou colocar ele aqui Vou deixar aqui o cartão Na mesa Vou deixar ele aqui ó Na frente Vou deixar aqui agora então O cartão Rappi Gold Do lado da sua caixinha E agora eu quero mostrar pra vocês O Visa Infinity O Rappi Card Prime Visa Infinity de metal Ele também veio no seu envelope Né? E aí eu abri Logicamente Veio nesta caixinha A caixinha é aveludada Então olha a diferença Da caixinha do Gold Para este Visa Infinity de metal É diferente também E aí escrito Rappi Card Prime Tá? Também o designer Do bigodinho Diferente Do Visa Gold E aí quando eu abrir aqui Olha que luxo Olha que chique Tcharam Olha que aparece O cartão metal Um lembrete Do Rappi também Vamos Dar uma Lida Né? Aqui vem explicando Como eu faço Para ativar o cartão Tá? Então aqui vem explicando Como eu faço Para ativar o cartão O Visa Infinity de metal A mesma mensagem Que o Gold Recebeu O Visa Infinity Também recebeu Tá? Então eu não vou ler não Porque eu já li Para o Visa Gold E aí quando eu tiro O cartão da caixinha Eu encontro O que? Eu encontro O cartão De metal O Visa Infinity De metal RappiBank Uhul E aí na frente Eu estou vendo Esse aço Né? Muito bonito É um aço escovado Tudo bem trabalhado Lindo Meu nome Leandro Vieira O bigodinho Aqui também O chip Ele é diferente Do Visa Gold Já já vou mostrar Para vocês Com tacless Por aproximação Logo abaixo Do cartão Essa imagem Da diferença Do cartão preto E esse prateado Do lado Né? E logo atrás RappiBank O atendimento Do RappiBank Tá? O Visa Infinity Escrito Visa Infinity E os quatro dígitos Finais Do cartão É um cartão De metal mesmo Ó Tá vendo? É metal mesmo E sabe o que eu quero fazer com vocês? Eu quero pesar esse metal Eu vou querer pesar o plástico Visa Gold E vou pesar também O metal Para a gente poder ver A diferença Do peso Deste cartão Que chegou aqui Do Visa Gold E o Visa Infinity De metal Do RappiCard Prime Bem A balança está zero E agora Eu vou colocar na balança Zerar de novo E vou colocar então Aqui No caso O metal Tá? Então Eu vou virar aqui Para vocês Vou virar aqui Para vocês Eu vou gravar aqui Para vocês verem comigo Que está zero Na balança Tá? Estou deixando para o lado De vocês E eu vou colocar o cartão De metal Tá? E aí nós vamos ver Quanto que fica de peso Né? 17 gramas Pesou esse cartão De metal O Visa Metal Do Rappi Tá? Agora eu vou colocar o que? O Visa Gold Né? Na balança Então eu vou mostrar para vocês A balança está zerado E vou colocar agora O Visa Gold Tá? Para a gente ver o peso Deste cartão 5 gramas 5 gramas Então Para o Visa Gold Tá? E agora Eu vou colocar os dois juntos Aqui né? Então 17 gramas Com mais 5 né? 22 gramas Os dois cartões juntos Tá vendo? Então eu quis fazer isso Por quê? Porque eu achei interessante Vocês saberem realmente Que o cartão de metal Ele tem um peso Maior Logicamente Que o cartão plástico Né? E o chip Um do outro É diferente Você observa que o chip Do Visa Metal É maior que o chip Do Visa Gold Né? Bem legal Muito interessante Caso vocês então Tenham gostado Dessa comparação Que eu fiz Da chegada Dos dois cartões O meu Visa Gold E o meu Visa Infinite de metal Basta vocês então Preencherem O pré-cadastro Ainda na fila de espera Nós estamos ainda Disponibilizando Essa lista de espera Do RAP Aqui no canal Então Logo após Preencher então Na pré-lista de espera O seu e-mail Você vai entrar Neste link agora Olha bem Este link agora Do cadastro Vai preencher seus dados Por quê? Porque o RAP Vai conhecer você Através da análise de crédito E você sendo aprovado Vai receber então O RAP Card O Visa Gold Na sua residência E o cartão RAP Card Prime Visa Infinite de metal Tá? Então Se você for aprovado no Gold Vai receber o Gold Se for aprovado no Visa Infinite Vai receber o Visa Infinite Lembrando que você vai escolher Qual que você quer Neste cadastro Vai colocar seus dados E logo no final Conforme eu estou mostrando Na tela do vídeo Você vai escolher entre Visa Gold E Visa Infinite Lembrando qual a diferença De um pro outro O Visa Gold Não tem anuidade O RAP Card Visa Gold Não tem anuidade Vai ganhar 3% De cashback Cashback usando Usando dentro do aplicativo De cartão De cartão De cartão Já tem anuidade Então você tem que saber Qual que você quer O cartão sem anuidade Ou o cartão com anuidade Qual é o melhor cartão Que se enquadra ao seu perfil Então você vai escolher aí Dos dois Então tá aí pra vocês O primeiro vídeo do RAP Após a chegada dos cartões Agora vocês estão conhecendo Como que chega o cartão De que forma que vai chegar Qual é a embalagem Como é o cartão Tá aí pra vocês Em primeiríssima mão Aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda No próximo vídeo Eu vou falar pra vocês Os benefícios Tudo do RAP Anuidade Benefício de viagem Benefício da Visa Os benefícios do RAP Tudo Vocês vão saber aqui no nosso canal Cartões de crédito Alta Renda Lembrando Que o link do RAP Eu vou deixar pra vocês aqui Pra você preencher aí O seu e-mail E o link do cadastro Vai ficar aqui embaixo Do nosso vídeo Conforme eu estou mostrando Pra vocês Tá bom? Vamos para os abraços Então Abraço de hoje Para nossos amigos Inscritos do canal Aos membros Iniciante Pleno Amo Alta Renda Sou o Black Card Luxo Aqui no canal Cartões de crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Amo Alta Renda Amo Alta Renda Amo Alta Renda